Olha, agora eu vou te mostrar um caso que aconteceu aqui em Varginha, ontem, e tá dando a maior repercussão. Um homem foi até uma casa, colou um cartaz perto do portão, cobrando por uma dívida. Ele teria feito um trabalho para o morador e não teria recebido pelo serviço? Só que ele acabou tomando uma atitude drástica, ele danificou o portão da casa com uma carretinha. A confusão não parou por aí, porque o cartaz foi colocado perto da entrada da casa da vizinha e aparece o número do imóvel. Isso revoltou a mulher, que conversou com a nossa equipe. Durante a gravação, conseguimos falar também com um suposto devedor por telefone. Ele disse que já conhece um homem, que já fez outros serviços. Disse ainda que sobre esse fogão, combinou de pagar um valor em dinheiro e passar mais dois cachorros. Só que o homem teria pegado os cachorros e uma parafusadeira sem autorização? Vamos ver os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí! Esse vídeo tem repercutido nas redes sociais. Na imagem, é possível ver quando um homem danifica o portão de uma casa com a carretinha do carro que estava dirigindo. Esse caso aconteceu em Varginha. Essa história aconteceu nesta rua. E o motivo da confusão seria porque o homem que danificou o portão com a carretinha do carro teria feito um trabalho para o morador da casa. E como não teria recebido o valor do serviço, tomou essa atitude? Olha só, rapaziada. O cara fez, o meu irmão fez o fogão, a lença e fumaça para o cara aqui. O cara não pagou ele. Está enrolado, mas não paga de jeito nenhum. Um cartaz até chegou a ser colocado no local com a cobrança. Só que na imagem aparece o número da casa de uma outra moradora. Ela não quis se identificar, mas disse que não tem nada a ver com a confusão. No imóvel moram três famílias e ela usa a garagem para aguardar objetos pessoais. Ela conta que estava em casa quando tudo aconteceu, mas que na hora não percebeu do que se tratava. No que a gente ouviu um barulho, o meu filho mesmo me chamou e falou Mãe, que barulho é esse lá fora? Falei, ah, deve ser alguém que está mexendo o portão, porque a casa em si de cima está em reforma. Aí eu peguei e falei, deve ser algum, uma pessoa que está mexendo o portão. Deixando passar, o dia passou, tudo normal. Como eu não estou com o hábito de sair diariamente na rua, estou mais retraída dentro de casa pela situação. Meu menino à noite recebeu o vídeo no aplicativo de WhatsApp que ele tem, que é o de um grupo da cidade. No que ele recebeu o vídeo, a gente tomou aquele susto. Porque no vídeo estava mostrando o portão da minha casa, onde eu moro, o acesso que é para a minha residência e o número, né, os 236 de onde eu moro. Na realidade não é nem do suposto devedor que mora, no terceiro andar e no fundo. Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi mostrado, entendeu, não tem a ver com a gente. Ele fez de uma maneira inconsequente, porque aqui além da nossa família tem mais moradores, tem mais familiares. É um prédio praticamente, entendeu, é uma casa que tem várias divisões, mas entradas independentes. Então, para mim está sendo uma surpresa muito grande e uma vergonha, né. O morador da casa que estaria devendo homem não estava no local, mas conseguimos conversar com ele por telefone. Nos disse que já conhece o homem, por já ter realizado outros serviços. Contou que combinou de pagar uma parte do trabalho em dinheiro e disse ainda que, sobre o fogão, combinou de pagar um valor em dinheiro e passar mais dois cachorros como forma de pagamento. Só que o homem teria pegado os animais e uma parafusadeira sem autorização. Ele pegou, ele me levou dois cachorros de dentro da minha casa, sem ordem minha, e ela estava abatendo a parte do serviço que ele fez para mim. Ele me levou dois cachorros e me levou a parafusadeira, entendeu. E eu falei com ele, e ela queria me devolver os dois títulos meus, e devolver a parafusadeira minha, para me acertar o resto do dinheiro que eu tinha que passar para ele. E ele falou que não ia devolver, ele foi rio antes pelo saí e fez isso aí no meu portão, entendeu. E de meia antes, ele já estava me ligando, me acertou no meu. A moradora que está se sentindo prejudicada espera que tudo se resolva. Olha, o prejuízo não só emocional, né, mas como também a questão do meu marido ser empedreiro. E claramente no vídeo ele fala, olha, eu fiz pro cara, né, não fala nome. Um fogão a lenha sem fumaça há cinco meses e não recebeu. Como meu marido é pedreiro, as outras pessoas que tem conhecimento que a gente mora aqui já há certos anos, pode falar, poxa, o cara lá contratou o serviço de alguém, mandou fazer alguma coisa para ele e não pagou. É caloteiro. E aí, como que fica? Então, se ele queria cobrar o cara, que cobrasse devidamente. O PROCON orienta como as pessoas devem proceder nesse tipo de situação. Realizar contratos de prestação de serviço, contratos redigidos de forma criteriosa, né, por um advogado ou por uma advogada de sua confiança, para que posteriormente, caso ocorra a inadimplência, possa ser executado. Então, jamais agir com as próprias mãos, sempre buscar a legalidade dos seus atos. Então, eu espero que ele se retrate em rede social, explique o real motivo, a real situação e faça da maneira correta, porque tem respaldo judicial para isso. Dívida hoje tem várias formas de ser cobrada sem expor as pessoas, ainda mais pessoas que não devem. Nossa produção tentou entrar em contato com um homem que danificou o portão ali, usando a carretinha do carro. Mas, até o momento, não tivemos um retorno. Bom, é aquele negócio, né, gente? A mulher falou muito bem. A mulher falou muito bem. Quer cobrar? Cobra quem fez o serviço. Agora, o portão ali é usado pela mulher, não tem nada a ver com o negócio, ela guarda coisas pessoais dela ali, quer dizer, achou que era um lugar e quando vieram a outro. Não, pelo amor de Deus, né? Não é assim que vai se resolver as coisas. Agora, o que vai acontecer? Vai ficar batendo problema aí na justiça.